Oi minhas amigas, meus amigos sejam bem-vindos Pessoal, olha aqui que sabão lava-roupas maravilhoso Olha o perolado que está aqui no meio E olha a cor incrível que ficou o nosso sabão lava-roupas Sem precisar pôr corante, pessoal Com os ingredientes que a gente usou aqui, ó A gente colocou limão aqui, pessoal Ingrediente maravilhoso para a sua roupa Que vai tirar o odor das roupas, pessoal E manchas, né? Aquelas manchas de desodorante Ou de alguma coisa que caiu na sua roupa Vai sair tudo com esse sabão maravilhoso Simples de fazer, pessoal Esse resultado, você que não tem acertado fazer seu sabão Com os ingredientes que a gente vai passar para você E da maneira que a gente fez o sabão, pessoal Você seguiu o passo a passo Vai ter esse resultado lindo aqui Eu quero pegar com a jarra e mostrar para vocês Olha que coisa linda isso aqui, pessoal E está num perfume que vocês nem imaginam, pessoal Olha que coisa linda ficou o nosso sabão Olha essa pérola, né? Olha a consistência desse sabão, pessoal E como que ele ficou um sabão lindo, né? Perfeito Um sabão incrível Que você pode fazer em casa, pessoal Já imaginou fazer um produto de limpeza desse aqui, pessoal? Um sabão lava-roupas Está num perfumado Um perfume maravilhoso, pessoal E a função do limão também é tirar o odor, né? Então esse sabão aqui não vai deixar aquele ranço Na sua roupa, né? E da maneira que a gente fez, pessoal Vai ficar maravilhoso Você vai gostar de fazer essa receita aqui E vai adorar esse resultado aqui, pessoal Você já fez um sabão nesse resultado aqui Muito simples de fazer, pessoal Muito fácil Então nos acompanhe aqui no passo a passo Para você ver isso aqui, né? Vamos fazer um teste de espuma com ele Para vocês verem a quantidade de espuma Desse nosso sabão aqui maravilhoso Então vamos lá Olha aí, pessoal Vamos fazer o teste com esse pouquinho de sabão que tem aqui A gente colocou aqui umas duas vasilhinhas de água E vamos usar o pano de prato mesmo, pessoal Vai ficar cheiroso esse pano de prato, né? Olha aqui Vamos usar só o sabão que tem aqui mesmo Já é o bastante Vai espumar bastante Ele fica com a pareça de um shampoo, pessoal Espera o lado que ele fica nele, né? Maravilhoso Olha aí Um pouco que a gente colocou aqui Já espuma maravilhosamente, né? Então isso aqui vai fazer Uma maravilha lá na sua máquina de lavar, pessoal Pode colocar na máquina Pode colocar no tanquinho E bater a sua roupa aí Que vai ficar perfeito Perfumado Bastante espuma aí Para limpar, né? Esse aqui espuma é poder de limpeza, pessoal Tem gente que fala que Que não basta espumar Mas se ele não espumar Ele não vai limpar É certeza que não limpa, né? Mas um produto desse aqui Espumante, pessoal E com os ingredientes que a gente usou Vai ficar maravilhoso, né? Então é isso aí Acompanhe o nosso passo a passo aí, pessoal Se você gosta desse tipo de receita Já curte aí E compartilha com a sua família Naqueles grupos aí Familiares Passa essa receita Para frente aí, pessoal E não deixa de curtir O nosso conteúdo não, pessoal E compartilha aí com a sua família, né? Então muito obrigado, pessoal Fica aí com o passo a passo Deus abençoe Oi, minhas amigas Meus amigos Sejam bem-vindos Para o passo a passo Desse sabão maravilhoso Que você viu aí, pessoal Vamos usar hoje Um litro de óleo Novo, né? Aquele óleo de soja Ou você pode usar Um óleo usado também, pessoal Que não tenha mistura De gordura animal Mas o ideal Para um sabão Lava-roupas É um óleo novo, né? Que não foi usado E vamos usar aqui 250 gramas de soda Em escamas 99% É diluído Em 250 ml de água Já está aqui Uns 15 minutinhos, pessoal E lembrando que na descrição Tem a opção Para você usar A soda 70 E a soda líquida também Que eu vou deixar lá Na descrição do vídeo E hoje vamos estar usando O álcool de supermercado Aquilo que você compra Em supermercado, né? Esse é um álcool 99% Um ótimo álcool, né? Pode você também Estar usando o álcool comum Da bomba Aquele do posto Lá do etanol Que é ótimo também, pessoal E muito barato, né? Bem mais barato Que esse aqui Mas nós compramos Achamos uma promoção Compramos esse, né? Então vamos usar aqui também 150 ml de sabão em pó Um copinho de 150 ml Pessoal de sabão em pó E vamos usar aqui 200 ml de água sanitária E eu coloquei aqui 150 gramas de açúcar Para diluir aqui Na água sanitária Para que a água sanitária Não danifique a sua roupa Com açúcar Ela tem essa função Não vai danificar, pessoal E 350 ml de suco de limão Da fruta mesmo, pessoal Eu exprimi aqui Cerca de uns 15 limões E coei aqui Com a peneirinha só, né? Pessoal Coloquei aqui Coloquei mais 100 gramas De açúcar Aqui nessa glicerina Com o suco do limão, né? Da fruta mesmo Pode ser qualquer limão É 500 ml de detergente Já está separado aqui, né? E o amaciante De sua escolha, pessoal Eu não coloquei aqui O frasco Para que você possa Colocar qualquer um Que você quiser, né? Aquilo que você agradar O cheiro do amaciante Então é esse que você Vai usar Para dar qualidade O seu sabão E perfumar, né? Para iniciar aqui Vamos separar o álcool Pessoal Os 500 ml Essa vasilha Que é de 500 ml, né? Então vamos colocar aqui Os 500 ml Já para a gente Fazer o nosso sabão, né? E vamos baixar O restante aqui Fechar, né? E vamos iniciar A nossa receita Para iniciar aqui Vamos colocar aqui Os 500 ml De álcool No No óleo, né? Vamos misturar Para unir Os dois, né? E logo após A gente coloca aqui O sabão em pó Como a gente costuma Quando a gente usa O sabão em pó aqui Nas nossas receitas, né? Já está bem misturadinho Então vamos colocar aqui O sabão em pó E após colocar o sabão em pó Pessoal Você mexe aqui Uns 4 minutinhos Até dar uma diluída Boa no sabão em pó Para depois Não sobrar Aquele sabão No No Acima do sabão Quando você terminar Sua receita No outro dia Que é descansar, né? Pessoal Então vamos chegar Mais um pouquinho aqui E vamos mexer aqui Até misturar aqui O sabão em pó Até diluir um pouquinho, né? E o resto do processo Que a gente vai fazer Aqui também Já vai ajudar A diluir bastante Esse sabão em pó aqui, né? Então vamos lá Vou mexer aqui E eu já mostro para vocês Olha aí Já diluímos O nosso sabão em pó Aqui um pouco, né? Então vamos colocando A soda aqui São 250 gramas de soda, né? Pessoal Lembrando Diluída em 250 ml de água Vamos colocar mais rapidinho Assim mesmo Não tem nada não E agora aqui É mexer Até o nosso sabão Saponizar agora, né? E é rapidinho Aqui saponiza Pessoal Não demora muito não Aí ele vai ficar pastoso E nós colocamos Já, olha aí Já deu que ela é endurecida, né? Agora quando ele fica Nesse ponto, pessoal Que ele chega de endurecer Assim é só a gente Colocar um pouquinho Do detergente Que ele vai voltar ao normal E mexer, né? Porque ele ficou bem duro, ó Olha aí como que ele ficou Ficou bem duro mesmo Bem rápido Então aqui a gente vai colocar Colocou esse pouquinho De detergente, pessoal Só tem gente que reclama Que acontece isso aqui Quando tá fazendo sabão, né? Então aqui é facinho De a gente arrumar Então nem precisa Preocupar muito não, pessoal A gente coloca mais Um pouquinho de líquido Que a gente consegue Arrumar ele Só a gente mexer aqui Que ele vai Que ele vai voltar Ao estado líquido de novo, né? Porque não é bom Quando ele faz isso aqui, não, né? Às vezes a pessoa pensa Não, já virou sabão Já ficou pastoso Não ficou, né? Eu acho que eu deixei o óleo É esfriar um pouco, né? Tinha que tá um pouquinho Mais quente Você pode pôr aqui Ou pode pôr até mesmo Álcool, pessoal Mais um pouquinho De álcool, né? Aí ele dá uma reação aqui E já vai voltar Ao estado líquido Você tá vendo Que ele já tá Emolecendo Normal acontecer isso aqui Então acontecer É só continuar O passo a passo Certinho, pessoal A gente vai colocar Até mais um pouquinho De álcool aqui Que aí já ajuda A dar aquela aquecida Na receita, né? A gente colocou aqui Quase que uns 100ml E vamos mexer aqui Até diluir ele Aí já ficou bem mais líquido A gente colocou líquido, né? Então vai desmanchar Todos esses gruminhos aqui E ele vai saponizar Normalmente Foi até bom Acontecer isso, pessoal Que vocês veem aí Quando acontecer com vocês Muita gente reclama Não, eu coloquei De repente Ele já amedureceu tudo Virou aquilo Eu perdi meu sabão Então você não perde, não É você Colocar um pouquinho Igual eu fiz aqui, pessoal E já continuar mexendo aqui Que vai dar certo Seu sabão Então vamos mexendo Agora eu já mostro Ele pra vocês Arrumadinho aqui Olha aí, pessoal Como que ele já ficou Que ele deu uma consertada, né? Ficou um pouquinho Os gruminhos, pessoal Mas isso aqui Quando a gente colocar Água quente Ele vai desfazer tudo, né? A gente colocou Aqueles líquidos lá Mais um pouquinho, né? Então ele ficou bem líquido Tá maravilhoso Então a gente vai bater mais Até ficar aquele Bem pastoso mesmo Aí a gente entra Com dois litros de água fervente A 100 graus, pessoal Aí vai ficar ótimo Então tá ficando maravilhoso Nosso sabão aqui Foi bom acontecer aqui Que lá que vocês veem Como que a gente faz aqui, né? Pra arrumar, né? Basta colocar Ou se você colocar ali Esquentar ali uns 200ml De água bem quente Mesmo colocar Também vai ajudar, pessoal Basta a gente voltar ele Ao estado que ele tava antes, né? Olha aí A gente já vai batendo Ele já vai ficando mais pastoso Vai ficar bem pastoso mesmo Que é o ponto que a gente quer, né? Então eu vou bater Mais um pouquinho aqui E já mostro pra vocês No ponto da gente Colocar água quente Olha aí, pessoal Já batemos o sabão Até virar essa pasta aqui Que a gente não tem Nem como mexer mais aqui, né? Tão dura que ela fica, né? E agora a gente vai entrar aqui Com dois litros de água fervente A gente coloca toda a água De uma vez, né? E agora vamos mexer aqui Pra diluir esse sabão Essa pasta, né? Rapidinho dilui, pessoal Com a água bem quente, né? E da maneira que a gente bate ela Que ela fica aqui Mais fácil ela vai diluir, né? Olha aí que maravilha Não precisa muito tempo pra diluir, não Já fica bem diluidinha Pra vocês verem como ficou No início, né, pessoal? Que ele ficou aquele duro Ficou endureceu rapidinho E a gente conseguiu fazer O sabão normal Olha aí Ficou maravilhoso Bem Bem espumante a pasta, né? Vira aquela pasta mesmo E agora aqui a gente vai entrar Com os outros ingredientes E devagar, pessoal Não joga todo de uma vez, não Vai colocando devagar E mexendo Coloca todos os ingredientes Até bonita aqui as cores, né? Várias cores Cada ingrediente Eu coloquei aqui, pessoal A água sanitária com açúcar, né? E agora vamos colocar O suco do limão com açúcar também Então, sabão glicerinado Sabão lava-roupa glicerinado Potente, pessoal Vai ficar uma maravilha Então, agora vamos colocar Os 500ml de detergente Vai dar uma cura aqui No nosso sabão Vai ficar um sabão De muita qualidade E por último E por último Vamos colocar aqui o amaciante São 500ml Qualquer amaciante Que você escolher, pessoal Escolha aí O que você quiser O mais barato Que te agradar E o aroma dele Esse aqui é muito cheiroso, pessoal Quer saber nos comentários Eu falo pra vocês Qual que é que eu coloquei E agora a gente vai entrar Com a água natural da torneira Separamos aqui Cerca de 9 litros 8,5 a 9 litros Então, vou começar Com a vasilha Que a gente tava Detergente Até pra aproveitar Mais um pouquinho Que tem aí E vamos colocando Devagar também Até coloquei rápido Aqui, mas tem que ser Mais devagar Pra não desandar A nossa receita Quando a gente vai Colocando devagar Vai ficando mais consistente Pesado aqui, pessoal Aí no finalzinho Dá aquela raliada De novo, né Então vamos usar Outra já, pessoal Vamos colocar aqui Já mostrando pra vocês Sinalizado Com o primeiro balde É esse risquinho Aqui mesmo Então vamos lá Olha aí, pessoal Já colocamos aqui Aqueles De 8 a 9 litros Olha aqui A consistência maravilhosa Que tá o nosso sabão Então vamos colocar Mais um pouquinho De água aqui Pra ficar bem cheinho Porque ele dá Uma baixadinha depois Então vamos colocar aqui Uns 3 litros De água ainda Essa receita, né Essa receita aqui Se você fizer Um balde De 20 litros Pessoal Vai dar Uma consistência Ótima, né Com 1 litro De óleo Você vai fazer Um sabão aqui Consistente Concentrado Ali mais ou menos 20 litros Aqui Esse aqui é 18 Pessoal Fica bem cheio Com a consistência Ótima, né Então vamos deixar ele Bem cheinho Já tá bem cheio E a consistência Tá excelente Então vamos deixar ele Bem cheinho Se precisar colocar Mais amanhã A gente coloca Olha aí Ficou bem cheinho Mesmo 18 litros De sabão Concentrado Lava roupas Com a potência Maravilhosa E super perfumado Pessoal Maravilha Então é isso aí Pessoal A gente vai mexer Aqui uns 4 minutinhos Também, né Pra ficar bem misturado Ali o nosso sabão É importante Você dar uma mexidinha Depois que terminar De fazer o sabão Pessoal Mexa E pelo menos 4 a 5 minutinhos Aí pra ficar ótimo Seu sabão E depois É só deixar descansar Aí De um dia pro outro Se você fizer De manhã Pessoal No outro Na parte da tarde Você já pode Seu sabão Já vai estar Finalizado, né Já deu tempo De esfriar E ele Assentar Então é isso aí Pessoal Muito obrigado A vocês que acompanharam Nossa receita Até aqui Se gostou Deixa aquela curtida Aí Compartilha Com a sua família Com os grupos Familiares Compartilha lá Com alguém Com seus amigos Então é isso aí Muito obrigado Deus abençoe Olha aí pessoal O resultado Do nosso sabão Após 24 horas De descanso Vamos mexer Aqui pra mostrar Pra vocês Olha que maravilha De sabão Olha a cor Desse sabão Que pérola Linda ficou Maravilhoso Quando a gente Mexiu Apareceu Mais a cor Que estava Por baixo Porque a gente Cria uma película Aqui Olha aí O resultado Pessoal Que sabão Lava roupas Maravilhoso Ficou muito lindo Perfeito Com esse perolado Maravilhoso Uma receita Incrível Muito fácil De fazer Como vocês Viu Um sabão Com limão Com muita Qualidade Olha que coisa Linda Ficou isso aqui Então pessoal Muito obrigado Vocês que aqui Esperaram E acompanharam A nossa receita E é só fazer É só fazer Que é sucesso Na certa Siga lá O passo a passo Que vocês viram Com os ingredientes Da maneira Que a gente fez Lá pessoal E você vai ter Esse resultado Aqui com certeza É só Seguir o passo a passo Pessoal Muito obrigado Deus abençoe